Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer, né, agradecer a confiança que todos os eleitores bonfinenses me deram, né, todos aqueles que me deram o voto de confiança e votaram na minha pessoa, né, agradecer também todos os apoios que eu tive. Eu tive o apoio da minha companheira e a professora Ana Raquel, né, eu tive o apoio da nossa Lúcia Serqueira também, que é a vereadora eleita atualmente também, eu tive o apoio de várias outras pessoas, eu tive o apoio de Edneuto Sá, de Cassinha, de Gabriel, eu digo essas pessoas que estiveram mais próximas, né, junto comigo nessa trajetória, todos os dias, nessa caminhada muito árdua. Eu tive o apoio também do meu companheiro, meu compadre, meu irmão Helder Amorim, né, que foi um guerreiro, que esteve à frente desse projeto junto comigo e junto com Lúcia Serqueira na posição, na postura como vice-prefeito.